Olá, meus amores! Tudo bom? Olha o que vai vir na vitrine 4. Espero que vocês gostem! E aí, vocês gostaram? Tá linda, né? Essa garrafa. E a TAPOER garante que todos os problemas que tiveram com a garrafa térmica, que era vermelha e preta, foram solucionados e que elas vão ver perfeita, sem defeito, nem problema algum. Então, é isso! Já tá rolando em todos os grupos, mas eu sei que muita gente se informa aqui pelo YouTube, então resolvi postar. Espero que vocês tenham gostado. Curte aqui o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, que aí você vai receber notificação toda vez que eu postar vídeo novo. E assim que eu tiver mais fotos da vitrine 4, eu vou postar aqui e você vai ficar por dentro de todas as informações e novidades e não vai perder mais nada. Então, é isso! Fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!